Soleiman com Shepseva, são os dois que brigam pela primeira posição nesse momento. Shepseva em primeiro, Soleiman em segundo. Bela prova nesse momento, Birgin tenta não perder contato com os primeiros, assim como Vot. Vot vem em quarto. Nós temos um grupo aí de uns 11 corredores, 10, 11 corredores, dando tudo nesse momento. Cinco primeiros entram. O grupo tá pesado ali, o grupo é grande. Muita gente com chance, Sandwich dos Estados Unidos vai forçando. Matthew Sandwich dos Estados Unidos vem por fora com Shepseva. Sandwich brigando pela primeira posição, Shepseva. A chegada vai ser boa, os cinco primeiros entram. É o momento do esforço final. Uma vez que a classificação tava garantida, tem gente soltando, levantando os braços, comemorando. Fulham Carvalho da França. Quando ele viu, tava em quarto, levantou os braços e saiu comemorando. Essa série muito mais forte. Provavelmente, todos os tempos devem sair dessa série, em virtude da primeira série ter sido muito mais lenta. Olha como vem o Nathan Brennan ali no meio, o canadense tentando abrir espaço. Soleiman encaixotado. Ele empurrou o Soleiman. Ele deu um chega pra lá, né? O Soleiman não aceitou as desculpas dele agora no fim da prova, não. O Soleiman tá mancando. Veja, o Soleiman fica mancando lá pra trás. Sentiu o Soleiman? Foi um tranco ali na altura da cintura dele, muito forte mesmo. Ficou sentindo o Soleiman, acabou ficando pra trás. Pra sua identificação, o Soleiman tava com aquele calção azul celeste. Aquele corredor que foi ficando pra trás, foi mancando, foi perdendo espaço. Daqui a pouquinho tem Tuda, câmera especial do Sport TV. Daqui a pouquinho, Mauro Vinícius da Silva Tuda no salto em distância. Ele é o atual campeão mundial indoor. Você viu ali uma bandeira pro Christian Haif. Você viu a bandeira para o alemão Haif. Temos torcida alemã. Como sempre, a torcida da Ucrânia tá presente em grande número. Vamos com Tatiana Lisenko. Vamos com a fera. Momento do lançamento do martelo. Momento de Lisenko. Tatiana Lisenko. Na temporada chegou com 78,15 na carreira. 78 metros e 51. Campeão olímpica e mundial. 78,15. É o melhor lançamento do ano. Lisenko. Lançamento do martelo. Eu lembro sempre que essa marcação é virtual. Tá aí a Rússia Lisenko. Detalhe aí da Lisenko. A execução do movimento. Lançamento do martelo. Lisenko defende o seu título mundial de Daegu. Está com 29 anos. Campeão olímpica. Ex-recordista mundial. Ela tem na história a terceira marca. O terceiro lançamento da história. 78,51. A Oksana Menkova tem 78,69. E Beth Heidler 79,42. Ao vivo, Bolt, pra você. Olha o raio. Muito relaxado. Você já estava relaxado nos 100? Nos 200, então. Contraste da tensão com o relaxamento. Vamos com mais uma premiação aqui em Moscou. Vamos sair do Bolt para o pódio. Triplo feminino. Primeira medalha sul-americana. Caterine Barguin. Ela brilhou muito. Colombiana brilhante. Olha o sorriso dela. Bonito o sorriso da Caterine. Vamos com uma solenidade de premiação. Daqui a pouquinho tem o Duda. Roberto Gesta de Melo. Ex-presidente da Confederação Brasileira. No momento, ele é o representante da Confederação Sul-Americana. Um ouro para a Colômbia. Com a medalha entregue por um brasileiro. Essa era a grande favorita. Chegou aqui como líder do ranking. Acaba ficando com o bronze. A Colômbia conquista um ouro. E a participação brasileira, até o momento, muito fraca. De fato, muito fraca. Realmente, almejávamos muito mais resultados positivos aqui. E até o momento, o Brasil não conseguiu ainda sair de onde ele chegou. Agora fica aí a torcida para o Duda, para o revezamento 4% feminino. Mas a colombiana está de parabéns pelo que fez aqui. Katerina Ibarguen, da Colômbia. E a colombiana, 14'85, melhor da temporada. Uma atleta que tem talento. Talento foi detectado com bastante antecedência. Ela foi detectada com 14, 15 anos. E desde 1999, ela vem, passo a passo, participou do campeonato mundial de juvenis. Isso vem crescendo e agora está dando um grande resultado. Vamos ouvir o hino da Colômbia. Hino sul-americano. Nome forte para Rio 2016. Ouro para a colombiana, Katerine Ibarguen. Ouro para a colombiana, Katerine Ibarguen. Ouro para a colombiana, Katerine Ibarguen. 2016, triplista colombiana conquistando o campeonato mundial. Ibarguen, Coneva e Saladurra. Esse é o pódio aqui em Moscou. O importante é isso. Ela chega, faz o melhor salto da temporada. O melhor dela. Aquela situação que a gente sempre fala, campeonato mundial após campeonato mundial. Não adianta você ter boas marcas. Não adianta você conseguir marca no troféu Brasil. E aí você chega no campeonato mundial, chega nas grandes competições e fica muito aquém das suas reais possibilidades. Tem alguma coisa errada nisso. E a consistência é essa. Uma sequência de campeã pan-americana. Olha o empurrão aí no Soleiman. Só que além do empurrão houve uma pisada ali, se não me engano, próximo do joelho dele. E aí o que acontece é que o cravo, o prego entra, pode entrar na sua perna machucando. Temos outros dois, como o André falou, os classificados por tempo são dessa série. São da segunda série. Definida a final dos mil e quinhentos. Soleiman ficou lá pra trás, terminou na décima primeira posição. Mike Powell. Record mundial. Mike Powell, recorde do campeonato. Luiz Rivera, o melhor do ranking mundial. Aí a marca do recorde mundial, WR, world record. Vamos com Duda. Duda, Mauro Vinícius da Silva. Duda, salta em distância. Tem Brasil. Quem sabe Duda. Duda é o atual campeão mundial indoor. E muitas vezes o problema dos nossos atletas é psicológico. Nessa situação de você chegar nas grandes competições e sucumbir, evidentemente, você sente a pressão. E aí a gente já falou que aparentemente o Duda não sente, André. Com certeza. Não adianta você, assim, eu não estou fazendo uma crítica destrutiva. Muito pelo contrário. Eu acho que é construtiva. Não resolve você trazer um psicólogo pra tratar dos atletas em duas semanas. Tem que ser um tratamento a longo prazo. E o Duda, ele não sente mesmo. Ele é um atleta que ele chega com muita firmeza na competição. É um atleta que já está acostumado a competir na Europa. Esperamos aí toda a sorte pro Duda que ele consiga. O Duda, o Mauro Vinícius do Brasil, que vai competir agora no salto em distância. Que ele consiga aí fazer um grande resultado. Se repetir esse daí, tá bom demais. Vamos nessa, Duda! Duda foi apresentado nesse momento. Esse ano ainda não teve um atleta que teve um salto arrebatador. Mokoena tá bem aqui em Moscou. Mokoena saltou muito bem no primeiro dia. Tem 8,30 esse ano. A média tá entre 8,20, 8,35, com o outro subindo um pouquinho além disso. Christian Haif, campeão europeu. Alexander Menkov com todo o apoio da torcida. Tá aí o Russo. Devendo um grande momento de segundo salto do ano. 8,42 metros para Menkov. Li, da China. Li tem o quarto salto do ano. 8,34. O Duda no ano saltou 8,31. O Duda tá exatamente no ano atrás do Li. Aí o líder do ranking mundial, Luiz Rivera. Esse que foge um pouquinho da linha, né? Aqui na Rússia, em Casano, dia 12 de julho, ele saltou 8,46. Sebastian Bayer, da Alemanha. Mais um alemão, Sebastian Bayer. Ele tem 8,4 no ano e 8,71 na carreira. Luiz Satomas, da Grécia. Oito vezes campeão grego. Eusébio Cáceres também saltou muito aqui em Moscou. Ele tem o terceiro salto do ano. 8,37 é o terceiro do ano. Eusébio Cáceres, da Espanha. E Damar Forbes, da Jamaica. Forbes tem 8,25 no ano. Prova promete. Lembrando que o Menkov perdeu para o Duda em 2012, no campeonato mundial em Dorf. Foi bronze. Lembrando que são 3 saltos na primeira tentativa. Temos agora uma temperatura de 21 graus, parcialmente encoberto. 3 saltos. Na primeira tentativa. Depois tem a linha de corte, que sobra 8. O Pota corta 4, sobrando 8 para os últimos 3 saltos finais. Vamos ver o Duda, salta 6. A nossa expectativa é essa. E aí, evidentemente, tem uma situação tática. Como já aconteceu na fase de classificação, existe uma tática nesses 3 primeiros saltos. Vamos com o Geisch, representando a Holanda. O campeão mundial em Dorf em 2006, o Geisch. Vamos com o primeiro salto, salto de Geisch. Falendo muito a sua torcida pelo Duda. Geisch. Salto em distância. Começou bem. Abriu bem os trabalhos, hein? Geisch saltando bem. Tem 30 anos. Corrida perfeita. Acertou a tábua. Muito bem. Usou bem a tábua. Um pouco assim dos 8 metros. 8-0-9 para Geisch. Câmera especial do Sport TV. O olho do Sport TV na competição. Trazendo o Duda. Duda vai ser o terceiro a saltar. Agora é a vez de Dwight Phillips dos Estados Unidos. Dwight Phillips é o atual campeão mundial. Abriu para perto de 8. Queimou. Queimou seu primeiro salto, Dwight Phillips. Phillips já está com 35 anos. Mas traz 4 títulos mundiais na bagagem. Nada mais, nada menos que isso, né? Duda, câmera especial do Sport TV. Ele bate no rosto. Vamos com ele. Vamos com o Duda. Seria bom abrir bem os trabalhos também. Ele é o atual campeão mundial em dó. Você acompanhou tudo ao vivo no passado em Istambul. Mauro Vinícius da Silva, o Duda. No ano, saltou 8-31. Tem 10,40 no 100 metros. Um atleta muito veloz. E a pista veloz, ele desfavorecia ele. Vamos ver o Duda. Vem para o seu salto. Duda, primeira tentativa do brasileiro no salto em distância. Vem. Queimou, ele queima. Ele ganhou a distância. Acertar a marca. É salto para 8,35. Está na prova. Isso que é bacana. Olha, ele queimou pouquinho, hein? Queimou pouco. Você viu o Tite, o Aristides, o treinador dele, chegando para a conversa com o Duda. Queimou pouco. Saltou longe. Se ele vai calmar, ele vai atrasar um pouquinho, vai trazer um pouco para trás a marca para começar a corrida. Especialmente no segundo salto, a gente falava sobre a tática. Já que ele queimou o primeiro, o segundo tem que ser um salto que tem uma certa tranquilidade. Um salto um pouco mais conservador para dar uma certa tranquilidade para um terceiro. E ele está super consciente disso, hein? Aí, Mocoena. Lá vem Mocoena. Está saltando bem aqui em Moscou. Mocoena. Passou um pouquinho de 8, perto de 8. Bom, o que vale é a última marca deixada. Se ele tocou o braço, se tocou o cotovelo, ficou um pouquinho para trás. Pega a última marca deixada na caixa de areia. Mocoena que traz a prata do Mundial de 2009. Ficou perto de 8. Foi conservador na abordagem à tábua. E ele ganha altura, hein? Ganha altura, bom fechamento de salto. E a tendência, Luiz e André, é os três primeiros saltos serem mais conservadores. 8-0-0. Lembrando que nós temos uma série de três saltos iniciais para todos. E aí, os oito primeiros...